O gráfico das votações cumprir o seu papel e dizer-nos quem vai sair da casa e abandonar a casa dos segredos nesta noite de Natal. Que entre o gráfico para vermos quem sai. João M, vai ter que ficar e despedir-te a Fanny. É a Fanny a sair. Quero te ver a ganhar isto, a lista. Adoro-te muito. Também te adoro. Quero te ver a ganhar isto, a lista. Prometo-me que vais ganhar. Prometo-me que vais ganhar. Não te esqueças de mim, está bem? Gosto muito. Eu tinha-te dito que ias ficar e lhe disse para confiares em mim. Mais uma vez, confia em mim. Sempre que eu te disser alguma coisa, confia em mim. Está bem? Vou estar lá fora a torcer por ti tudo. Está bem? Vá pá, porta e vem. Para fora, para fora. Ei! 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 Eu quero te ver a ganhar isto. Força. Por ti, por mim, por Miguel. Vem, eu quero te ver. Adoro-te. Está bem? Até logo. Quero-te bem, até já. Também bem quanto a ver, está bem? Vá. Até para a semana. Claro que sim. Vá. Tchau. 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 Aplausos 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 Quero perguntar? Não, não parto Não parto Aplausos Quer perguntar o que aconteceu ao Diogo? Não, não tenho que perguntar Fez parte da história O que é que acontece? Aplausos 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 O Diogo, o Diogo foi-se embora, logo no início, deixou a casa dos seus pais e está a viver em Portugal. É DJ, bom DJ, como você sempre diz. Como sempre foi. Mas, no início ainda ficou ali e houve alguma... O seu pai esteve aqui sempre para defender, esteve aqui todas as semanas, todas as semanas, para defender, dizer que a apoiava em tudo, mas o Diogo foi-se embora. Três, o homem da minha vida está ali. Aí ainda não tem, não tem, não tem. Mas ainda não sim. Vá, vá lá. O meu pai está a cair ela de mala, pá. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não vai, vai, está bem. Estão me cambiando. Estão me cansando. Está visto? Estão aqui a sua beira, estás? Estão aqui a sua beira, estás? Estão aqui a sua beira, estás? Estive sempre aqui a apoiar, sempre a responder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.